Fala meus queridos bigolandos, hoje eu vou mostrar pra vocês algo que a gente gosta muito Claro, a gente utiliza isso aqui dentro do box do banheiro, né? Porque dá um pouquinho de sujeira se a gente for fazer fora Mas é o limpa-patas, pra você não dar banho no seu cachorro o tempo todo Quando voltou do passeio, você tem uma solução um pouco mais fácil que é esse limpa-patas aqui Tem que acostumar o cachorro, tá? É tipo botar coleira, é tipo... Porque senão vocês vão ver que a Bibi pelo menos não se acostuma tanto O Benjamim é do Benjamim daquele jeito, mas a Bibi a gente já consegue fazer a limpeza Mas de qualquer forma tem que acostumar, tem que usar petisco Mas dou uma dica, faça dentro do box do banheiro Como eu já fiz mais que uma vez, eu vou fazer aqui no chão da sala mesmo, vou mostrar pra vocês como é que é Acho que não vai dar nada, mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo Então olha só, você vai pegar exatamente isso aqui Você pode ver que ele é bem prático, ó Você mesmo vai girar, tá? Olha só como é que ele é por dentro Olha aí, estão esperando voltar agora do passeio E qual é que é o propósito disso? Você deve colocar um pouquinho do shampoo que você dá banho no seu cachorro aqui Se quiser deixar só com água também, não tem problema nenhum Coloca um pouquinho e coloca um pouco de água Ele já tem um filtro aqui E aí a gente vai começar a limpar as patinhas deles Vou mostrar com esses dois carinhas aqui, tá? Aham, podem ver ali, ó Vou botar um pouquinho mais de água, tá? Pra gente fazer isso Vamos lá, Benjamin e Bibi? Aí Vem Vamos, vem com o pai Faz uma sujeirinha, tá? Então é bom você fazer dentro do banheiro Bota o patão Calma Opa, fica Isso, ó O pai Deu Os patão de trás Aqui fica É que a gente voltou do passeio agora, né? É, chegamos agora Vamos lá Ó Patão de trás Mais fácil Boa E aqui Fica Boa Ó, Bibi Não deixe isso acontecer Ela foi pra cima do sofá com as patas sumidas Meu Deus Errou Errou tudo O melhor é fazer no box do banheiro Olha o chão Ai, já voltou do passeio agora, né, Bibi? Estamos tudo a ponto Eu achei que dava pra demonstrar isso pra vocês fora do banheiro, tá? Mas façam no box do banheiro, é bem prático Você tá lá com seu cachorro, porque senão o chão vai ficar desse jeito, olha isso Olha o chão Não dá Eu desisto Vamos levar tudo pro banho Vocês vão tudo tomar banho pra vocês dois Vai pro banho Vai ir pro banho Ó Ai, gente, mas é assim Enfim, isso aqui você pode se limpar a pés, limpar a pata Você pode usar, então Utilize dentro do box do banheiro Vai ser bem mais fácil Não vai ter tanta sujeira Tá Mas é só levar ele com a coleirinha lá E fazer ele limpeza e higienização das patas Tem gente que coloca só água Só com água também já dá Tá Ficando por aqui, gostou do vídeo Dessa atrapalhada da Bibi aí dentro de casa Deixa o like Não é inscrito, se inscreve no canal Até mais Tchau Tchau Tchau